Uma idosa de 73 anos... é outra ocorrência, tá? Outra ocorrência. Foi furtada em governador Valadares. E por meio de um flagrante registrado por um circuito de segurança, a polícia prendeu a dupla criminosa e recuperou os pertences da vítima. A arma usada no crime foi apreendida. Deixa eu chamar o Miguel aqui. Ah, Miguel, não vou falar mais nada não, só boa tarde. Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco pelo Balanço Geral. Esta ocorrência foi no bairro São Raimundo, aqui em governador Valadares, viu? E graças ao registro do circuito de monitoramento da residência da vítima, que a polícia conseguiu prender os dois responsáveis pelo forto. Pois bem, foi um parente da idosa quem acionou a polícia militar após tomar conhecimento do caso. Então, foi montada uma operação, a polícia começou o rastreamento e localizou os dois homens dentro do carro furtado. Além disso também, dentro do veículo da idosa estava o dinheiro, este que apareceu aí na tela, 392 reais e o aparelho celular dela. Já com os homens, a polícia militar recolheu a arma de fogo e algumas munições. Além desses materiais, os aparelhos celulares deles também foram recolhidos. Com isso, os materiais foram recuperados e, logicamente, devolvidos à idosa. O caso foi encaminhado à delegacia civil aqui de governador Valadares. Obrigado, Miguel, por sua informação. É, é.